Rapaziada, começando mais um videozinho aqui no canal Então antes de começar, já sabe, deixa o like Se não for inscrito, se inscreva no canal Ativa o sininho aí pra não ficar por fora de nenhum vídeo, demorou? Tem também a página do Facebook, tá? O link tá aqui na descrição Ou é a página Leo0990 Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades Cabeçote preparado, kit, foto das motos dos parceiros aí, dos seguidores De tudo, tudo que vocês quiserem ficar por dentro Em vez de vocês querem entrar no grupo que tá lotado Vocês vão lá na página do Facebook E vão seguir lá no Facebook, beleza? Que lá eu vou postar tudo Lá vocês vão ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Então já deixa o like, segue a página, se inscreve, ativa o sino E bora pro vídeo No vídeo de hoje eu vou falar uma coisa que muita, mas muita gente me pergunta Léo, quando você prepara um cabeçote Você tira o guia Você corta o guia Não vai ficar fraco O cabeçote vai estragar rápido O guia vai soltar Galera Então é o seguinte Eu tenho vários cabeçotes aqui pra mostrar pra vocês É o seguinte Eu faço uma medição Pra saber o tamanho da parede que o guia vai ficar Eu não corto sem saber o que eu tô fazendo Eu sei o quanto de parede o guia vai ter Eu sei o tamanho do guia Eu faço todas as medições Cabeçote que eu tô acostumado a preparar de CG De estrada, de tweester Eu já sei o quanto eu posso tirar Eu já tenho de cabeça Então eu não preciso ficar medindo Outros cabeçotes que vem diferente De Yamaha, Suzuki Que eu não tô acostumado a preparar Mas eu preparo também de qualquer moto que vocês quiserem Quatro tempos Eu preparo qualquer um Comando também Então eu faço uma medição Certo? Vamos lá Vou mostrar pra vocês um pouquinho De um cabeçote pro outro aqui Vou mostrar pra vocês E vou explicar um pouquinho Beleza? Então vamos lá Ó Eu tenho aqui Um cabeçote de 150 injetadas Certo? Olha lá Galera Eu sei o suficiente de parede Se vocês Só pra ter uma noção Se vocês colocar o dedo assim Vocês vão ver que o guia Tem uma parede legal Certo? A parte externa do guia Vamos ver se eu tenho Aqui ó Sabe essa parte que aparece do guia aqui ó Essa pontinha Ela não serve pra nada Só pra atrapalhar Olha a diferença de um guia original Tá vendo essa pontinha aqui ó Eu tiro Certo? Desculpa a iluminação aí Mas aí ó Eu tiro aquela pontinha Certo? Eu não tiro por moda É por frescura Porque eu acho bonito Não Eu tiro porque atrapalha no fluxo Cria turbulência Quanto melhor É Quanto mais uniforme Mais redondo Ficar o duto Melhor o fluxo Certo? Menos turbulência Quanto mais imperfeição no duto Maior a turbulência Certo? Vamos mostrar aqui Um cabeçote de varetada Eu sei Que o cabeçote de varetada Eu não posso tirar tudo Aqui ó Certo? Eu não posso tirar tudo no guia Porque acaba ficando fino A parede aqui Eu vou acabar furando o duto Certo? Mas A parede do guia está aqui Certo? Eu consigo Eu sei o quanto eu posso tirar Tirei o necessário Né? Não consigo tirar mais É Se eu tirasse mais Desse cabeçote aqui da vareta Eu ia melhorar ainda mais O fluxo Mas eu não consigo Por quê? Porque a parede vai ficar fina E eu vou acabar furando o duto Certo? Eu sei o meu limite Eu pego o paquímetro Vou fazendo as medições E eu vejo a parede Que tem aqui Vamos mostrar o duto de escape O duto de escape da vareta É a mesma coisa Certo? Ó O guia ali está quebrado Mas vai para a retífica Vai colocar dois guias novos Certo? Por ser um cabeçotinho já usado Vai para a retífica Fazer plana Rosca Trocar os dois guias Rosca de vela Vai tudo Prontinho Certo? Mas isso não vem ao caso Antes que vocês me perguntam Sobre essas bolinhas aqui Esse chamado Efeito bola de golfe Eu vou explicar em outro vídeo Olha o da CG160 Consigo tirar mais Por quê? Porque é menor ainda a parede É... Tem mais parede de... Mais parede aqui Vamos ver se eu consigo Para vocês terem uma noção Se você colocar o dedo por cima E por baixo Vocês conseguem ter uma noção Eu consigo ver aqui Sem medir Eu sei que tem Uns 10, 12 milímetros Aqui Certo? Então, mas como que eu faço para medir? Aí eu pego a válvula Coloco aqui Meço o tamanho da válvula Pego o paquímetro Meço na válvula Por exemplo Aqui assim Eu faço passar do outro lado Ó, vamos lá Como que eu faço a medição? Eu coloco a válvula aqui Certo? Coloco a válvula aqui Até... Até ficar faceando aqui Faço uma marca na válvula Retiro a válvula Tá meio difícil aqui Que o guia vai trocar Certo? Mas então Eu vou retirar A válvula Vai ter a marca Eu vou medir Quanto tem de parede E vou descontar O tamanho do guia Certo? Então Olha o duto De escape também Ó Também pode ser Retirado Tem bastante parede O da CG é injetada Então Vocês que me perguntam Sobre isso Galera Cortar? Pode? Pode? Mas você tem que saber O seu limite Não é Pegar a lima rotativa lá E abrir tudo Regaçar tudo Não, não é Eu faço tudo em cima De medidas Tudo certinho Pra vocês Pra não ter perigo Eu não vou cortar um guia Eu mando peças Pro Brasil inteiro Então eu não vou mandar uma peça Fazer de qualquer jeito Sabendo que pode chegar lá E vai dar problema Na moto da pessoa Pode dar problema Imagina se eu mando um cabeçote lá O cara monta na moto O guia solta Começa a fumar Entendeu? Então Eu não posso fazer A olho Eu não posso Ter erros aqui Então Quem pergunta Eu faço tudo Sobre medida Galera Então Aqui Eu não faço nada A olho É tudo certinho Vai todo retificado Esse cabeçote aqui mesmo Ele tá embaladinho já É só enviar Certo? As válvulas preparadas Tá tudo embaladinho Todo retificado Olha como o cabeçote vai Certo? Vai zerado Então Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí Tenha tirado as dúvidas de vocês Né? Que bastante gente me pergunta Mas bastante mesmo Então eu resolvi fazer esse vídeo Pra tirar as dúvidas de vocês Porque quem manda no canal É vocês Demorou? Então deixa o like nesse vídeo Segue a página do canal Comenta aí embaixo Se vocês tem alguma dúvida O que vocês veem eu fazendo aí Que vocês tem dúvida É... Que vocês acham curioso Pode perguntar Que eu vou fazer o vídeo assim Que possível Beleza? Então galera Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí